NUTRIFÉRTIO NUTRIFÉRTIO O comunitário também da Baixa Grande agradece ao prefeito por atender prontamente ao seu pedido e o pedido de toda a comunidade da Baixa Grande no Tapuio. Durante os próximos dias, Baixa Grande vai ficar de cara nova. Vamos ver o vídeo aí de alguns momentos da atividade do meu bairro melhor na Baixa Grande. Música 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 Bom dia amigos. Estamos iniciando hoje o meu bairro melhor aqui na Baixa Grande. Saindo aqui do posto de saúde da Baixa Grande. Vamos dar geral hoje na Baixa Grande, viu? Finalizando no Tapuio e agora iniciando na Baixa Grande. Música 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 Música